Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quantas e quantas e quantas pessoas vivem sob a maldição uma vida desgraçada? Por quê? Porque apesar de conhecerem a verdade, elas seguem a mentira. Então Deus não pode fazer nada. Como é que Jesus pode perdoar uma pessoa que gosta da mentira, que ama a mentira? Isto é, que ama obedecer ao diabo que é o pai da mentira. Como é que Deus pode livrar uma pessoa dessa? Ele livra aquela pessoa que está na mentira e que diz assim, eu não quero mais essa mentira, eu não vou mais servir a mentira. Eu quero a ti, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Aí sim, há liberdade para essa pessoa, porque há arrependimento, ela odeia aquilo que faz de errado, ela odeia obedecer ao diabo e aí é óbvio que ela tem um amparo, a proteção divina, porque Deus é verdade e está pronto para libertar aqueles que querem a verdade, que querem andar na verdade. Agora, se a pessoa conhece a verdade, mas insiste em viver na mentira, sujeita a mentira, o que Deus pode fazer por ela? Então, nós temos visto assim muitos pastores, membros de igrejas, denominações, Nós temos visto muitas pessoas assim, e eu vou dizer mais uma coisa para você, o que tem de gente crente, endemoniado, é uma coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. É muita gente, muitos crentes endemoniados, literalmente endemoniados, possuídos. E o crente endemoniado é pior do que a pessoa que usa, que trabalha com os espíritos, com as entidades, com os encostos. Aquele pai de santo, mãe de santo, aquela criatura que está envolvida com os encostos, essa criatura é mais fácil para ela encontrar-se com a verdade, se libertar, do que aquelas pessoas que conhecem a verdade e se submetem à mentira. Então, há muitos crentes endemoniados nas igrejas por aí. É por isso que, amanhã eu devo falar sobre esse assunto, que muitas pessoas cristãs, ou que se dizem cristãs, supostamente cristãs, estão vivendo no inferno. A vida não vai para frente, não acontece nada. Elas oram, oram, fazem jejum, vão na igreja, levantam as mãos, dão glórias a Deus, aleluia para lá, aleluia para cá, aleluia para todos os lados, e ainda assim vivem uma vida do inferno. Vivem uma vida no inferno. Na sua casa é o inferno, no seu trabalho é o inferno, na rua é o inferno, o inferno está dentro delas. Então, sobre essas pessoas, permanece a ira de Deus. A ira de Deus não se retirou, não foi removida, não foi removida. Não há consolo para essa gente, não há consolo, não há conforto. Por mais que elas venham à igreja, não acontece nada. Por quê? Porque elas insistem em viver na mentira. Então, essas pessoas amaldiçoadas, só tem um jeito. Ou elas se convertem, ou elas mudam a de atitude imediatamente, agora mesmo, não fiquem esperando para amanhã, mas hoje mesmo, agora mesmo, nesse instante, tomem uma decisão para que, então, haja salvação, para que, então, a ira de Deus seja removida da vida dela e ela seja consolada pelo Espírito Santo.